Quem são vocês? Tudo! Julie! Prazer! Vocês são nós? Nós somos no Abrigo Verde! Ah, Abrigo Verde! Recebemos a Iris aquele dia! Ah, você é a Julie e o Felipe! E aí, como é que vocês estão? Só tá eu? Tô sozinha! Vamos fazer companhia! Nós trouxemos pra vocês Descamos ameixinhas Aquele dia eu conversei com a Iris E ela disse que preferencialmente preferia fruta Ela adorou a carnauba, mas ela preferia fruta Então eu trouxe comida Ai, de perfeita! Eu vou ter que deixar amanhã pra ela Isso aqui tem muita fruta também Tem bastante fruta! Ai, caju! Quanto caju! Que delícia! Entra aí, vai pra gente conversar! Nosso Abrigo tem um tamanho muito bacana Então eu acredito que vai dar pra gente Se organizar, todo mundo ali Retinho, direitinho, perto da fogueira Acho que não vai ter nenhum problema não Mas eles já devem ter contado, né? Tudo! Não sei, é... Não, ela contou mais umas a idade Foi só isso que vocês estavam nesse tempo junto Primeiro vocês se conheceram Depois... Ela ficou com... Com os dois Ah, foi na pandemia Que aí a gente começou a morar junto A gente curte muito esse lance de relacionamento aberto também Mas a gente vai mais É tipo casa de swing Então é um lance mais Aberto pro lado sexual Não pro lado emocional, né? E vocês é o lado afetivo total, assim Eles também são não monogâmicos Mas na verdade eles são do meio liberal Que é um pouco diferente, né? De mim, de Iris e do Igor Que nós somos do poliamor Mas quer ou não é uma temática Que tá dentro da nossa vida Então o papo foi bem bacana O dia que a gente vai procurar Caju A gente queria fazer isso aí, né? Andar um pouco pra cá A gente explorou muito pra cá ainda hoje É mais porque a gente tá com muita fome E a gente deseja a comida de vocês E caju de sobremesa É, vamos lá A gente já pensou em ir lá perto do rio O Alencar já tinha falado pra ele que tinha Mas não tinha explorado ainda Boa sorte Valeu, gente Até mais De manhã, esse era o plano que eu tinha com a Cris A gente queria ir em busca de Caju Em busca de peixe A gente queria fazer alguma coisa diferente pra gente comer hoje à noite E finalmente conseguimos encontrar o Caju Nossa, não brinca Olha o tamanho desse Caju Nossa, tem dois aqui Aí Uh Achei Ó Presta atenção no chão, ó Achei um aqui no chão Aqui agora também Coloca com você aí Porque é mais fácil você pegando e eu pegando com você Tem outro graudão ali em cima Tô vendo E tem outro aqui, ó Nossa, meu Deus Nossa, ele ajudou bastante, ele é um cara alto astral Ele tem muita disposição E sabe, ele é uma pessoa que chega pra poder somar e multiplicar ainda mais do que você já tem Pô, que dia, você chegou pra dar uma força da hora, hein, mano Porra, que bom, irmão Chegou pra arrebentar, a gente já chegou na disposição Gostei, já chegou, vamos pra cima, vamos fazer a missão do Caju É isso aí, hein Aqui a gente tem que correr atrás, né, velho É, cara Porque se a gente ficar só dependendo da caixa pra se alimentar, velho A gente esquece, passa fome Toda atitude tem uma consequência Já que ele foi egoísta, ele tem as coisas dele e a gente tem as nossas coisas Ele pode comer alguma coisa? Calma, amor Pode comer É de vocês, né Não sei nem o que é que tem aí Aí, eu já provei que tem abacaxi aí, ó Puta que parida Eita, castigo da peste O psicólogo de alguém comendo e o outro não poder comer é foda, né